Mede a amplitude do ângulo em graus. Então, temos aqui este ângulo azul e queremos medir a amplitude em graus. E está em cima deste círculo. Este círculo é, na realidade, um transferidor. Às vezes vemos, e talvez seja o que estão mais habituados a ver, transferidores que têm uma forma semicircular, algo deste género. E esses transferidores semicirculares medem amplitudes de ângulos de 0 a 180 graus. O que é bom, mas um transferidor circular é ainda melhor. Um transferidor circular é melhor porque podemos medir amplitudes de ângulos até 360 graus. Então, um transferidor circular permite-nos medir um ângulo de qualquer amplitude, em vez de amplitudes de ângulos só até 180 graus. Agora vamos medir a amplitude deste ângulo da mesma forma que o faríamos se tivéssemos um transferidor semicircular. A primeira coisa que temos de nos assegurar é que uma das nossas semirretas esteja alinhada com o 0. Então, aqui temos uma das nossas semirretas e está alinhada com o 0 do transferidor. Isto é bom, já está alinhado. E depois vamos medir a amplitude até à outra semirreta, esta semirreta aqui. Então, se a abertura do nosso ângulo fosse até aqui, seria um ângulo de 10 graus. Vamos supor que a abertura era até aqui, seria um ângulo com uma amplitude de 50 graus. Mas a abertura do nosso ângulo é tudo isto aqui até aos 160 graus. Então, a medida da amplitude deste ângulo são 160 graus. E, mais uma vez, quando medimos com um transferidor circular ou qualquer outro transferidor, vamos alinhar uma semirreta com o 0 e, depois, medir a amplitude até alcançarmos a outra semirreta. Neste caso, tínhamos um ângulo com uma amplitude de 160 graus.